Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCBINOS Oficial. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Santos e aqui no meu canal eu exponho algumas opiniões sobre os acontecimentos dos últimos dias de quarentena na congregação cristã no Brasil e no mundo. São opiniões minhas. Antes de iniciar esse vídeo, eu vou ler um salmo pra vocês. Hoje o vídeo tá imperdível, hein? Salmo 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Isso aqui é uma oração aqui que eu deixo pra vocês. Salmo 6, versículo 2. Pra começar bem nosso dia, né? Todos os dias eu leio um salmo, eu leio um capítulo pra gente começar o dia bem, né? Esse dia que eu tô de férias, então, a leitura vai a mil. A Bíblia fica sempre aqui, ó. Sempre do meu lado aqui, pra poder ter um bom dia, né? Um dia abençoado, né? E que dê tudo certo, que Deus esteja conosco a todos os momentos. Bom, gente, eu começo esse vídeo também agradecendo aos novos inscritos do canal, né? Graças a Deus, todos os dias tá aparecendo centenas de inscritos novos, sempre interagindo com a gente, comentando. E isso é muito bom e muito gratificante, porque mostra que tá tendo resultado os vídeos que eu coloco aqui no canal. Então, agradeço desde já. Todos os comentários eu leio. Não é possível responder a todos, né? Mas aqui no vídeo eu posso responder a maioria dos comentários que vocês me fazem. Mas digitando lá, nem sempre eu consigo responder todos. Alguns eu respondo, né? Mas graças a Deus estão interagindo bem. Estão gostando dos hinos, né? Conforme eu pedi nos vídeos anteriores, pra vocês olharem os vídeos de hinos, né? Que eu publico todos os dias. E teve resultado, vocês mostraram que realmente estão acompanhando os hinos e estão gostando. Porque, como eu disse, eu gravo de coração, né? E também aos que passaram daqui para o Instagram se receber no oficial, né? Chegaram e falaram, ah, eu vim através do seu canal do YouTube. Eu fiquei muito contente com isso aí, porque o povo tá gostando do conteúdo. Porque aqui eu coloco seriedade, né? Coloco seriedade, eu não invento nada, não. Eu coloco os hinos que eu gravo de coração, né? E os meus comentários não prejudicam ninguém, não prejudicam a obra, não prejudicam a igreja, a armadade, nada, né? Só opiniões sadias. Porque se vocês forem analisar, o meu canal é o único canal, o único canal CCB, é que tem esse conteúdo vlog em que a gente conversa alguns assuntos, traz para você alguns acontecimentos, né? E assim, não prejudicando, não falando mal da obra, não falando mal da igreja, não falando mal de ministério, não falando mal de denominações, né? Então é o único canal que defende a armadade. Seria a voz da armadade através do vídeo, né? Para o lado bom. Longe de mim trazer vídeo ruim aqui. Já estamos passando dias muito complicados. Agora eu vou ficar fazendo vídeo que entristece, né? Vídeo que venha falar de assuntos que não condiz, que a armadade não gosta, né? Então eu não gosto, minha intenção não é fazer nada polêmico não, porque de tristeza já temos muitas aí no dia a dia, os acontecimentos. Então aqui a gente pega e fala assuntos que vêm a trazer alegria. Por exemplo, hoje é sábado, dia 23 de maio, agora são exatamente 8 horas e 45 minutos da manhã. Hoje tem culto online às 18 horas, né? Outra coisa que vocês vão acompanhar, que pelo comentário que vocês falaram, olha, tá sendo uma benção mesmo. Todo mundo está revigorado com os cultos online, né? Outra hora nós não tínhamos e ficamos até com a sensação ruim quando paralisou os cultos, né? E agora o que nós vamos fazer? Vai viver do quê, né? Sabemos que na leitura, cantando hinos em casa, louvando a Deus, sempre orando, é o caminho, né? Mas a gente precisava ouvir uma palavra, assim. E o culto online veio não só a palavra. Tá vindo uns ensinamentos no culto online que, ó, a gente tá ficando de boca aberta. Alguns ensinamentos vindo dos anciãs lá, eu jamais ouvi, jamais ouvi, vou dizer pra vocês, né? Até na comum mesmo, jamais ouvi na região, na cidade, a altura. Tanto é que alguns canais criticadores da CCB, eles estão, assim, apasmados porque o que os irmãos estão ensinando, né? No culto online, os ensinamentos que tá tendo, eles estão surpresos. Vamos supor, a congregação, todo mundo falava que ela espantava, né? Pecadores, liberdade, essas coisas, todo mundo falava isso aí. E no culto online, o monge já tá falando que não é bem assim, que é pra acolher, para os cooperadores acolher os fracos, quem tem vício, quem tem erro, quem cometeu algum pecado. Não é pra julgar, é pra acolher, não, fica aqui, fica pra continuar congregando. Enfim, isso aí eu não vou prolongar muito, isso aí, porque isso aí dá muito, dá muito o que falar, né? Talvez um dia eu faça um vídeo a respeito disso aí. Mas quer dizer, é um momento de união, um momento de amor, em que nós estamos sentindo que Deus está nos carregando pelo braço. É porque as palavras são vindas de Deus. Os irmãos são guiados por Deus no que estão falando. Então a gente sente aquilo ali, a palavra forte com a gente, né? Com todos nós, que Deus está nos ajudando, Deus está nos amando cada vez mais, né? Sempre amou mais, né? Mas tá do nosso lado. Nós estamos aí nessa pandemia, nessa apreensão de tudo que tá acontecendo. Sendo só notícia ruim, que pelo amor de Deus, né? Se torcer o jornal sai até sangue de tanta notícia ruim e coisas que entristecem, né? Então Deus está nos consolando, está mostrando que o povo que serve a Ele em espírito e em verdade, Ele nunca está desamparado, Ele nunca vai estar. E de fato, Deus está provando o Seu amor. Então nós devemos retribuir, né? Nós reparamos também que aumentou bastante, irmãos. Bastante de nós, né? Estamos servindo a Deus melhor. Então que gente, que isso aí continue, né? Que quando finalizar o esculto online e voltar aos presenciais, que nós continuamos nessa mesma virtude que nós estamos buscando agora. Tá todo mundo preocupado com os acontecimentos. Então estão servindo a Deus mais nos seus lares, né? Coisas que não faziam, não faziam, não tinham costume, estão fazendo. Deus está se agradando da obra de muitos que estão se achegando mais a Deus, né? Deus deu esse momento pra nós parar e pensar no que a gente precisa melhorar pra servir a Deus melhor, né? E eu também, um monte de coisa, eu melhorei bastante, né? Eu vi que eu estava precisando de fazer algumas mudanças, né? Na minha vida, e eu vi que deu resultado, deu resultado e Deus se agradou. Deus está abençoando muito, Deus está abençoando grandemente. Não tenho palavras pra agradecer a Deus por tanta coisa que Ele tem feito com a gente nesses últimos dias, né? Inclusive, teve um grupo aí que fez um mega ensaio, né? Os músicos tocou um mega ensaio. Se eu não me engano, foi 45 músicos em um vídeo só. Porque essa é muito linda, muito linda, maravilhosa. Eu não falo o lugar que, se eu falar, eu vou errar. Mas até o encarregado regeu o hino, um vídeo muito bonito, bonito mesmo, né? Então a gente fica contente de ver isso aí, a Irmandade interagindo, né? De uma forma positiva, né? E aí todo mundo vê e traz alegria, traz paz, né? Traz contentamento. É muito bom, muito gratificante. Então são coisas que... Teve que acontecer essa pandemia aí pra surgir essas novidades aí. São novidades boas. Tem gente que não gosta de novidade, tecnologia, sabe o quê? Não gosta. Tem gente que é contra de tudo, né? Nossa, apareceu na internet, a pessoa assusta, né? E não é nada demais, assim, que vem a trazer prejuízo. Muito pelo contrário. Tem sido de grande valentia, grande valor perante Deus. Porque Deus tá aceitando o nosso louvor. A tecnologia, ela acontece. Se a gente usar ela pro bem, ela não vai nos prejudicar. Agora se usar pro mal, a gente acaba se afundando cada vez mais, né? Vamos supor. Não, não vou nem dar exemplo de coisa mal, porque não quero nem falar de coisa mal nesse vídeo aí. Então, gente, hoje é dia de culto online. Vamos estar preparados para mais um culto, né? A Deus. Vamos participar do culto com bastante alegria. Cantar com virtude mesmo. Porque os dias não são fáceis, né? E Deus tá fazendo de tudo para provar o nosso amor, o amor dele conosco. E vamos fazer de tudo para que seja um culto abençoado, né? Um culto em que a gente participe bastante. Cantar do fundo da alma. Cantar de alegria, né? Convidar todas, toda a casa, né? Porque não pode convidar a gente de fora. Convidar toda a casa para servir a Deus juntos, né? E que seja um culto maravilhoso para vocês também. Que com certeza será. Mais uma vez, Deus vai mandar a tua santa e poderosa palavra e falar com as nossas almas. Então é isso, gente. Fiquem sempre conectados que a qualquer momento posso colocar vídeo aí para vocês. E vou estar sempre falando aqui. Meu canal, o único canal que comunica com a Armandade os acontecimentos dos últimos dias, né? É sem ferir ninguém. A intenção nossa é conversar, né? Pena que aqui no vídeo só eu falo, né? Porque eu gravo. Mas vocês comentando aí vai ser assunto para os próximos vídeos. Que assunto você quer no próximo vídeo? Comenta aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.